Oi meus amores, hoje eu vou ensinar vocês a fazerem esse delineado bafônico que tipo assim, ele é super fácil de fazer eu uso uma técnica que é incrível e que ajuda bastante então espero que vocês gostem e vem comigo pra gente aprender E pra fazer o nosso delineado perfeito, a primeira coisa que você vai precisar vai ser de uma fita, pode ser qualquer uma fita adesiva que você tem em casa eu vou usar essa aqui, é tipo um micropore e daí você vai rasgar um pedacinho, vai colar aqui na palma da sua mão pra poder tirar a cola, pra não tirar a sua maquiagem daí ó, fiz umas duas vezes e agora eu vou pegar essa partezinha aqui ó e vou colar rente aos meus cílios inferiores e a minha sobrancelha daí ó, eu não preciso colar muito assim porque senão ele vai ficar muito pra cima e eu não gosto, eu prefiro ele mais deitadinho então você vai colar como você quer o seu delineado deixa eu ver ele aqui viu? desse jeito você faz de um lado e do outro lado a mesma coisa pegar do outro lado e fazer a mesma coisa tenta deixar parecido um lado com o outro, tá? gente, agora eu vou passar uma sombra pra poder fazer a base assim do meu olho eu vou usar essa paletinha aqui da Vult ela chama Nude Matte ela é muito incrível, tem muitas cores lindas e que a gente super usa nossa gente, quando há problema aqui eu não consigo abrir nossa gente, eu simplesmente quebrei a sombra agora porque eu fui tentar abrir mas eu nunca consegui abrir esse trem mas ó, esquece eu vou usar essa segunda corzinha aqui que vai ser pra fazer a base da cor base do nosso olho passar esse pincelzinho de esfumar também da Vult esse pincel é o número 15 de esfumar da Vult, tá? eu vou passar ele e com a sombra eu vou fazer tipo uma... só pra dar uma iluminada, viu gente? gente, a sombra tá aplicada e agora vamos fazer o delineado que é o mais importante olha, eu vou usar esse delineador aqui da Eudora ele é muito bom só que você pode usar qualquer outro delineador seja ele de caneta, seja ele em gel esse aqui é o tradicionalzão mesmo que eu gosto muito dele ele tem uma pigmentação muito boa ele deixa bem pretinho, sabe? ó gente, eu vou ensinar do jeito que eu faço, tá bom? então o que você vai fazer? você vai pegar seu olho e vai começar a fazer esse tracinho bem aqui, rente aos cílios superiores e vai fazendo mini tracinhos tá vendo? não tenta fazer um traço de uma vez que não vai dar certo comigo nunca deu certo então é difícil, tá bom? você tem que ter muita prática pra você fazer o traço você vai fazendo mini tracinhos vai tipo ligando o ponto, sabe? nossa, eu super não tô filmando agora pra fazer esse cantinho aqui do olho eu vou usar ele bem retinho tá vendo? e vou fazer bem com a pontinha do delineado vou juntando nesse traço que eu fiz ó, viu que o traço ficou bacana? deu certo! agora vamos para essa parte você confere se a fita tá bem colada porque essa parte é a parte mais fácil então você confere se a fita tá coladinha e é só você fechar seu olho ó, minha fita tá um pouco soltando você vai fazer o delineado, gente a fita que você colou e daí você escolhe o tamanho do traço a grossura dele eu vou juntar ele aqui, ó eu gosto dele um pouquinho mais grosso e daí eu junto e pronto vamos fazer do outro lado agora gente, pronto o delineado tá aplicado e agora é a hora que a mágica acontece você vai tirar a fita e fica um delineado assim incrivelmente perfeito bem rente, bem retinho aqui e é isso gente, pra retocar eu gosto muito de puxar o cantinho e passar o preto que é pra dar mais uma corzinha e pra retocar aquilo que ficou um pouquinho borrado sabe e daí eu solto e deixo secar daí fica melhor que não fica tão fininho que nem esse que eu prefiro ele um pouquinho mais grosso isso aqui não ficou muito legal não mas não tá bom eu falei que a prática também leva a perfeição como eu não tenho um pingo de prática e aí Tchau, tchau. Gente, agora é hora de passar o batom, eu vou passar esse aqui de Eudora, chama Nude Divino, e eu amo esse batom, eu tenho usado muito ele, e ele é muito incrível, porque ele ficou nude assim, divino, ele é lindo. Bom, gente, é isso, a make tá pronta, é uma maquiagem que eu gosto muito, porque ela é super versátil, ela é clássica, dá pra você passar com batom nude, que nem eu passei, dá pra você usar com batom mais escuro, batom vermelhão, enfim, eu acho que é uma maquiagem linda e que dá com tudo. Gente, se você gostou do vídeo, não esquece de dar o seu like, se inscrever no canal, e fique ligadinho para o próximo vídeo.